Claro que dá, inclusive Michel, o responsável por essa festa está vendo essa movimentação, né Daniel? Que é o nosso convidado especial aqui no estúdio. E uma expectativa para esse show aqui, você viu que o pessoal já está chegando cedo, algumas horas do show. É uma expectativa ótima e uma responsabilidade, né Carlos? Porque você fazer um show numa cidade do Porto de São José, né? Que eu tive a honra de conviver já tantas vezes aqui no Vale do Paraíba e comemorar mais um aniversário com a cidade. Eu acho que a cidade faz o aniversário e a gente ganha o presente, né? Pois é, para o artista fazer parte disso daí, você acaba se inscrevendo também na história de São José dos Campos, né? Sem dúvida alguma, acho que... 60 mil pessoas vão te ver lá. Que coisa maravilhosa, né? Espero fazer um belíssimo show, espero poder retribuir a altura através de muita música, todo esse carinho, toda essa receptividade que, na verdade, a cidade sempre teve com o meu trabalho e com a minha história. E essa sua história é marcada também por outras expressões, outras maneiras de você expressar o seu talento. A novela Paraíso, o filme Menino da Porteira, como é que é encaixar tudo isso no seu repertório musical de artista? Eu acho que é um privilégio, na verdade, para poucos, na verdade. Eu acho que você ter oportunidade de veredar para outras áreas também é super importante, acho que são desafios que te fazem crescer. Eu tive essas oportunidades, pequenas oportunidades, eu diria, de participar do longa-metragem no ano passado, Menino da Porteira. Depois da novela, através do convite do Benedito Barbosa, da Edmara, do Marcelo Barbosa. Então foram presentes que aconteceram na minha vida e que dá para a gente conciliar, assim, numa boa, dá para levar numa boa. Quem gosta de música sertaneja, gosta de música de raiz, conhece Menino da Porteira. Taca um trecho aí, para poder curtir aqui. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino, que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo. E assim vai. Que maravilha. Inclusive, tem uma história de um cinema que você recuperou, um cinema da sua infância, na sua cidade natal. E como é que é a relação com esse filme aí? Tem uma relação muito forte, porque eu recebi o convite para participar do filme. Eu havia adquirido o antigo prédio do cinema na minha cidade, cerca de 20 anos sem estar passando o filme, fechado. Chama São José, inclusive. Cine São José, coincidência ou não. O meu nome, o nome de toda a família praticamente, um lugar que eu comecei praticamente cantando em festivais, cantando em uma emissão de rádio. Seu nome é José Daniel. José Daniel. Na minha família são todos os José. Então, eu acho que é aquela questão da sincronicidade que existe. E eu tive a honra de poder fazer a pré-estreia dentro desse cinema. Esse cinema já está nativo há cerca de um ano, vamos completar um ano, de trabalho lá dentro. Já completamos um ano. Então, realmente é um privilégio fazer coisas assim desse tipo. Que beleza. E você está nesse show, inclusive um show com DVD, com tudo, com CD, tudo novo. Isso. Raízes. Isso. Você está resgatando as raízes da sua infância. Comprou o cinema, fez o menino da porteira e agora que raízes são essas, Daniel? Na verdade, eu diria que esse projeto é meio que um retrospecto realmente, onde estão concentradas as minhas raízes de verdade, desde a época com o querido e saudoso João Paulo. Então, é meio que um resumo da minha história através da música. Eu, inclusive, abro com o Disparada, que é uma canção gravada por Jair Rodrigues na época dos festivais. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Então, eu acho que a partir daí o show começa e a gente consegue passar toda uma trajetória de quase 30 anos já de história através da música. 28 anos de carreira. Você comemorou 20 anos aqui em São José, 8 anos atrás. Aí estivemos juntos, inclusive, em cima do palco. Nós dividimos uma parceria. Cantamos lá, que absurdo um negócio desse. É aquilo que eu estava falando para vocês, isso aqui é um hobby, né? Pois é. Propição mesmo à música. Com certeza. Agora, 13 milhões de discos vendidos, 8 CDs lançados junto com o João Paulo e tantos outros na sua carreira solo. E agora, tudo isso sendo aplaudido por uma filhinha. Como é que está a convivência com a Lara? Veio coroar, na verdade, tudo isso, toda essa história. Tanto na questão pessoal, que para mim sempre foi super importante e fascinante ter a família que eu tenho. E agora, nessa coisa profissional que nos incentiva, nos dá uma força absurda. Você sabe o que é a sensação de ser pai. Realmente, estou vivendo um momento ímpar na minha vida. A Larinha veio coroar tudo isso. Inclusive, no ano passado, você recebeu, justamente com as músicas do filme Menino da Porteira, o Grammy Latino. Isso, o primeiro prêmio do Grammy. Foi um grande presente para mim também. O ano passado foi um ano muito especial. Como está sendo esse ano também. Mas, no ano passado, 9 do 9, eu faço aniversário 9 do 9 também. Então, realmente foi um ano super especial, onde coisas aconteceram, mudanças na minha vida e mudanças para bem. Para bem, aliás, desculpa. Tenho certeza disso. Espero que o seu show hoje seja aquela maravilha, como foi o outro, como você é. Obrigado, Cássio. Você é meu convidado especial aí. Vê se aparece lá. Aliás, vou até encerrar o jornal aqui. Primeiro com a Camila. As mulheres têm prioridade aqui no jornal. Camila, vamos encerrar então o jornal, né? Tá certo. Pensei que você tivesse esquecido de mim. Não, de jeito nenhum. Então, só para reforçar o pessoal que for acompanhar o show, as avenidas Princesa Isabel e Rua Barbosa, as pessoas que têm que acompanhar, têm que tomar cuidado com essas avenidas, porque entre 5 da tarde e 7 da noite, elas devem ficar bem movimentadas, porque é um horário previsto da saída do público do Parque da Cidade. Também, além do show do Daniel, está previsto também uma outra atração, que é a apresentação do Moacir Franco às 2 da tarde na Casa de Deus. Moacir Franco às 2 da tarde na Casa de Deus. Tá bom. Obrigado, Camila. Uma boa tarde para você. Bom show, Daniel. Uma boa tarde. É isso daí. Olha, então nós vamos encerrar agora o jornal. Daniel, canta então para a gente poder encerrar. Lógico. Tocando em frente. Tocando em frente. Tocando em frente. Bom prazer. Vamos lá. E nesse DVD eu tenho a participação do meu pai e do padre Fábio de Mello, que é uma sumidade de pessoas. Maravilha. Boa tarde. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir.